Música Oração pelos entes queridos Senhor Jesus, concedeste-nos os entes queridos por tesouros que nos emprestas Ensina-nos a considerá-los e aceitá-los em sua verdadeira condição de filhos de Deus Tanto quanto nós, com necessidades e esperanças semelhantes às nossas Faz-nos, porém, observar que aspiram a gêneros de felicidade diferente da nossa E auxilia-nos a não desviolentar o sentimento em nome do amor No propósito inconsciente de escravizá-los aos nossos pontos de vista Quando tristes, transforma-nos em bênçãos capazes de apoiá-los na restauração da própria segurança E quando alegres ou triunfantes, nos ideais que abraçam Não nos deixes na sombra do egoísmo ou da inveja Mas sim ilumina-nos o entendimento Para que lhes saibamos acrescentar a paz e a esperança Conserva-nos no respeito que lhes devemos Sem exigir-lhes testemunhos de afeto ou de apreço Em desacordo com os recursos de que disponham Auxilia-nos a ser gratos pelo bem que nos façam Sem reclamar-lhes benefícios ou vantagens Homenagens ou gratificações que não nos possam proporcionar Esclarece-nos Para que lhes vejamos unicamente as qualidades Ajudando-nos a nos determos nisso Entendendo que os prováveis defeitos De que se mostrem ainda portadores Desaparecerão no amparo de tua bênção E se algum dia viermos A surpreender alguns deles Em experiências menos felizes Dá-nos a força de compreender Que não será reprovando ou condenando Feliz conquistaremos os corações E sim, entregando-os a ti Através da oração Porque apenas tu, Senhor Podes sondar o íntimo de nossas almas E guiar-nos o passo Para o reequilíbrio Nas leis abençoadas de Deus Szentattar o íntimo de nossas almas Para o reequilíbrio Asselo Siser Assel taking-os Para o reequilíbrio Asselano